Why is life so good? Por que a vida é tão boa? Boa noite galera, eu tô mais uma vez aqui trazendo dois dispositivos pra vocês pra fazer as cinco razões pra comprar um Kindle É o seguinte pessoal, eu vou tá falando sobre esse dispositivo que eu utilizo no meu dia a dia e aí eu trouxe duas versões, tá? O Kindle, oitava geração, e o Kindle, sétima geração da Paperwhite Não se esqueçam de ficar até o final do vídeo porque no final a gente tem o fator bônus ou melhor, o nosso razão bônus por que devemos comprar esse dispositivo Razão número 1 É o seguinte, esse dispositivozinho aqui, ele é bem pequeno e ele é muito leve Pra vocês terem uma ideia de tamanho dele, ele é basicamente o tamanho da minha palma da mão Então vocês podem ver aqui, não é muito grande Pra as mulheres é prático, você pega um dispositivo e pode colocar na bolsa cabe em qualquer bolsa de mulher, né? Até porque normalmente as mulheres precisam de uma bolsa um pouco maior pra poder caber todas as coisas e acessórios que elas utilizam E pros homens é fácil, como é leve, você por dentro, em cima de um caderno ou você levar próximo do seu notebook, é bem fácil de transportar esse dispositivo aqui Razão número 2 É a tela É o seguinte, vocês podem ver isso aqui que é o modelo mais básico que é o Kindle já está na oitava geração e ele não reflete a tela Essa tela, por ela não ter um reflexo por ela não refletir a luz faz com que você tenha uma leitura mais confortável Não irrita os seus olhos, não cansa a leitura Eu, particularmente, gosto de ler e-books, livros com o meu Kindle por causa da tela E se você estiver tendo uma leitura que não está te agradando ou não está tão empolgante, emocionante vai até te dar um pouquinho de sono porque te ajuda a relaxar, não é aquela tela igual o de smartphone que faz você ficar ligadão, tá? Então isso é muito bacana E eu estou com outro dispositivo meu aqui Na verdade, esse dispositivo é da minha esposa Ele é o Paperwhite Qual que é a diferença do Paperwhite? O Paperwhite, ele pode ser lindo quando está escuro Por quê? Porque ele tem uma luz própria Se vocês colocarem um do lado do outro vocês vão reparar que esse está um pouquinho mais claro e esse tem um pouquinho mais de intensidade Ele acabou aí aqui no módulo de descanso Por isso que trocou a tela, tá, pessoal? Razão número 3 A razão número 3 é a comodidade Por que comodidade? Bom, é o seguinte Se vai lançar um livro Se vai sair alguma coisa inédita que você está esperando algum ator que você gosta muito O que você faz? Pega o seu Kindle aqui Conecta no seu Wi-Fi ou se ele for um que tenha 3G E você vai lá e pesquisa sobre o seu autor É muito simples para você ver um e-book um livro novo ou até mesmo buscar algum das antigas algum livro que você sempre gostou de ler e você está afim de rever ou ter essa experiência no Kindle Então a comodidade é muito boa Você não precisa sair da sua casa para ir em uma livraria ou para ir em alguma loja para buscar por um livro Você basta entrar aqui Conectou na internet e aí sabe como é que é, né? O mundo da internet a gente está cada vez mais próximo das coisas Então, internet das coisas Além disso nós temos amostras grátis Você não vai ter isso num livro que seja de papel que ele é impresso quando você vai comprar Aliás, o que você pode fazer? Você vai numa livraria Se for aqueles livros que eles estão abertos não são lacrados você vai poder pegar o livro e dar uma lida e ver se você gosta É uma forma de ter uma amostra grátis Mas com o nosso Kindle você tem essa opção Normalmente as empresas ou melhor, os autores junto com as editoras eles deixam uma amostra grátis que normalmente deve ser um capítulo ou um trecho do livro E aí você consegue dar uma lida e falar Putz, esse é o livro que eu quero eu gostei desse livro Razão número 4 é preço Preços de livros E-books que no caso é o nome que é dado para o livro digital O e-book para vocês terem uma ideia um livro que custa em torno de R$60 você vai encontrar como e-book em torno de R$15 a R$20 É uma diferença grande É óbvio nós não estamos usando papel nós não estamos usando enfim a matéria para poder ter o livro e sim a gente pega um arquivo digital então é isso aí que acaba barateando o e-book só que em contrapartida tudo tem uma contrapartida claro né nós vamos ter que comprar esse dispositivo é caro? depende do ponto de vista se você ver todos os fatores que neles vão estar agregados não é um preço tão alto mas não é barato galera esse aqui para vocês terem uma ideia está custando em torno de R$299 é uma estimativa é o Kingdom que é da oitava geração agora é o seguinte se vocês quiserem dar uma investida maior tem esse aqui que é o Kingdom Paper White que custa em torno de R$479 então também já eleva o preço e fica um pouco mais caro só que ele tem a luz e você pode ler no escuro particularmente esse aqui da minha esposa e o meu é o modelo mais simples que eu não leio no escuro para mim não faz diferença costumo ler quando eu estou num ônibus quando eu estou na sala quando eu tenho luz ao meu redor eu não leio antes de dormir as pessoas que gostam de ler antes de dormir ou lê em lugares escuros talvez valha a pena dar uma investida maior aqui no Kingdom além disso tem mais uma coisa bacana quem tem celular e Samsung pode na verdade tem esse acesso VIP ou esse privilégio de escolher um ebook grátis por mês eu sei disso porque eu já tive Samsung e minha esposa atualmente tem o Samsung dela então você pode escolher entre três opções todo mês qual ebook você quer grátis é bacana não são livros ruins são livros que não são tops de linhas talvez no momento não são aqueles best seller mas são livros que fazem sucesso e costumam vender bem então é uma boa opção e ponto aí para a Samsung por estar proporcionando isso aí para o pessoal que tem os seus smartphones fones tablets enfim produtos da Samsung quinta razão qual que é a quinta razão é porque você personaliza dá uma olhada se você pegar o Kindle comum ou o Kindle Paperwhite não diferencia muito eles são quase a mesma espessura tá galera e peso também é muito próximo é variação pequena no final do vídeo eu vou deixar para vocês uma tabela com comparativo de todos os Kindles para vocês terem uma noção qual que vai se adequar melhor para vocês e custo benefício quais são as opções mas a partir do Paperwhite tirando esse meu aqui que é o mais simplesinho você tem a possibilidade de comprar uma capinha então essa daqui no caso roxinha é a cara da minha esposa porque você consegue personalizar de acordo com o que você gosta então eu consigo pegar o Kindle coloco nessa capinha ah é só uma capinha para enfeitar não não é uma capinha só para enfeitar galera é o seguinte coloquei ajusta perfeitamente e a hora que você fecha aqui tem tipo um campinho magnético tem um imã e aí ele cava e fecha a tela do seu Kindle então ele é bacana que protege seu Kindle dá um efeito mais aí personalizável e aí você consegue olha o que você precisa ele liga a tela ou fecha tá ok muito bacana como todo vídeo que eu estou trazendo aqui do canal quem fica até o final pega a razão bônus o que é a razão bônus para esse tipo de produto que é o Kindle porque nós temos diversos readers que eles chamam que a gente pode ler ebooks livros digitais mas o Kindle tem um diferencial que é o Kindle Unlimited o que é esse tipo de recurso nós pagamos R$19,90 opa na verdade é assim se você está afim de experimentar tem 30 dias ou seja um mês gratuito e depois você paga R$19,90 para ler uma gama grande de e-books só que é o seguinte aí que vai o alerta estou afim de pagar quero ver quero ler eu gosto de ler muitos e-books vai valer a pena pagar R$19,90 por mês vai se você ler mais de um livro mas fica atento quais são os e-books que tem ali disponível nesse Kindle Unlimited por quê? nem todos os e-books estão ali às vezes o e-book acabou de lançar e ele não aparece lá às vezes ele aparece às vezes tem um autor que tem 5 livros que são renomeados ou bestsellers e às vezes só tem uma opção lá então fiquem atentos verifiquem quais são os livros que vão estar nessas categorias para ver se vale a pena você investir seu dinheiro é isso aí espero que vocês tenham gostado esse foi um vídeo para mim que está falando dos Kindles que nós utilizamos dos nossos dia a dia por isso que eu estou trazendo esses dois modelos e por favor deem aquele joinha curtam o canal isso está me apoiando e ajudando bastante dá para mim ver que vocês estão gostando do conteúdo e quem ainda é novo e está vendo pela primeira vez os vídeos por favor se inscreva no canal isso ajuda a gente demais muito obrigado gente até a próxima e até a próxima e até a próxima